E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo money glitch super rápido e fácil! Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar ir no menu interativo, opções de ocultar, serviços, deixar personalizado e exibir em todos. Assim quando você for no mapa você vai conseguir localizar o serviço bugado em amarelo que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você adicionar nos seus favoritos. Você precisa colocar o seu local de restauração no bunker, ir para uma sala apenas por convite e nascer no bunker. Vai precisar ter o RC Bandito lá na Arena War e ter vários carros gratuitos dentro da Arena War para você fazer o glitch. Chegando lá na Arena War eu vou entrar no carro gratuito e vou colocar seta para a direita para acessar a oficina. Meu RC Bandito pessoal tem roda Bênis então os carros vão valer mais. Vejam aqui a placa do carro, final 325. Agora se o seu carro, RC Bandito, não tiver roda Bênis, também não tem problema, você consegue fazer o glitch, porém ele vai valer menos, ok? Eu vou clicar para sair do carro, vou até o RC Bandito, coloco seta para a direita para acessar a oficina e vou fazer qualquer modificação no veículo ou consertar, se caso aparecesse aqui consertar. Como não apareceu, eu vou trocar a cor do capacete para o dinheiro sair da minha conta. Vou dar bolinha para sair e vou clicar sair da oficina. Vou entrar no carro gratuito apertando triângulo. Em seguida eu vou apertar o botão Options, vou até o mapa, colocar o cursor em cima do serviço bugado, apertar quadrado. No alerta eu vou confirmar no X, assim que eu confirmar o alerta no X, eu coloco seta para a esquerda. Vai dar uma bugada, eu vou até as nuvens, vou receber um outro alerta, confirmo esse alerta e olha que demais pessoal. O carro gratuito já virou um carro que vale quase 200 mil dólares. Para salvar o carro, basta colocar seta para a direita se você tiver placa personalizada. Se você não tiver, você acelera o veículo, vai sair com ele lá fora e aí ele vai pegar a placa do carro gratuito, ou seja, placa limpa. Basta você levar ele na Los Santos ou salvar ele no COM. Se você não tem um COM, leva o carro na Los Santos, antes de entrar na Los Santos, dá uma batidinha no carro para você poder consertar o veículo e assim ele vai estar salvo. Eu vou pagar o conserto, depois você pode colocar ele numa garagem ou se você quiser, você já pode vender o veículo, que é o que eu vou fazer agora. Olha que demais pessoal, por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal que like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus